Feminíssima beleza e saúde entrando no ar E eu e o Gil são aqui dando as boas-vindas a setembro, não é? E essa primavera, esse dia... Amo esse mês, não é porque ele é meu, mas eu amo esse mês Eu acho que setembro é um mês assim, colorido Ele nos leva assim pra um clima maravilhoso Que não é tão quente, é tudo florido É alegre, é descontraído, né, Carmin? É, eu adoro essa época do ano Gente, ela tá de aniversário dia 1º de setembro, não esqueçam Pois é, agora já passou, porque nós estamos no domingo Nós estamos gravando na terça, quinta-feira foi meu aniversário Então setembro é o meu mês, eu amo esse mês E é um mês maravilhoso Por muitos motivos É um mês maravilhoso, não é? Começa as flores, esse colorido, esse pouquinho de verão Que já vem chegando junto, né? Não, em relação assim à beleza A impressão que a gente tem é que em setembro a gente começa a se renovar Porque tu começa a trabalhar já o verão A querer trocar a cor do cabelo Exatamente O corte fica mais livre Pegar uma corzinha no corpo Embora tu passe o ano inteiro bronzada, né, Carlin? É, esses são os milagres que o jet bronze aqui do Gilson Colares, visagens e beleza Faz por mim o ano inteiro, né? É, aproximadamente o ano inteiro bronzadinho Isso é muito bom Então, ó, a partir de agora Muitas preparações para o verão que está chegando Quem não começou tem que começar, não é? Preparar cabelo Preparar pele Exatamente Tem muita, a beleza Tem muita novidade Nesse ramo não é a Gilson Exatamente Os tratamentos, tanto corporais como faciais, né, Carlin? E para os cabelos também Então, começar a se preparar para a nova estação Não, e aqui no Gilson Colares, visagens e beleza É bárbaro, porque abre de segunda a sábado Segundo horário normal Profissionais maravilhosos E aquela consulta de visagismo Gente, vocês não têm noção Cada vez que eu venho aqui Eu acabo acompanhando a transformação de alguma mulher Não é? Isso é legal, né? Que é feita com visagismo E elas saem mais leves, mais felizes Mais libertas Porque eu acho que Quando tu encontra o teu interior com o teu exterior Isso te dá mais liberdade Isso é tão bonito de ver, não é? Isso que é interessante Que é o que o visagismo proporciona, né, Carlin? A pessoa se livra de várias coisas, né? Só com as amarras Só com as amarras Só com as amarras, exatamente isso Então, assim, é cabelo ao vento, é liberdade É isso aí, né? Então vamos nos preparar para esse verão que vem por aí E o programa está recém começando Não sai daí Oi, eu sou a Dani Serpa Sou maquiadora e esteticista facial Aqui na Estética Gilson Colares E hoje eu vou falar do novo tratamento Que eu adquiri da BioAge Chamado Volumage Esse tratamento é um tratamento rejuvenescedor premium e inteligente da BioAge Que promove um efeito anti-rugas Esse tratamento rejuvenescedor da BioAge Ele reduz rugas dinâmicas e linhas de expressão Promove um lifting imediato e prolongado com ação firmadora Faz a voluminização ativa da pele Tirando o efeito de relevo E faz uma hidratação biológica prolongada e imediata Esse tratamento possui um kit com 4 serums e uma máscara O primeiro serum é um redutor de rugas dinâmicas Ele reduz as rugas causadas pela contração muscular Principalmente testa e redor dos olhos E promove um efeito de botox tópico O segundo produto é um serum redutor de rugas estáticas Ele reduz a profundidade das rugas estáticas Através da estimulação da síntese de aquaporinas da pele Promove o aumento da síntese de colágeno E incrementando sua deposição na pele Possui também uma ação antioxidante O terceiro serum é um indutor anti-rugas Ele suaviza as rugas Uniformiza o relevo cutâneo Promove o aumento da coerção entre derme e epiderme Estimula a defesa natural da pele Por mecanismos de beta-endorfinas Depois tem o volume aqua lotion É um creme de massagem que proporciona hidratação instantânea biológica Por um mecanismo de distribuição hídrica inteligente A sua barreira cutânea estará fortificada por 72 horas E por último, não menos importante O serum tensor Que reduz a profundidade das rugas Ajuda a inibir a contração muscular Estimula a síntese do colágeno e elastina E promove uma ação tensora Deixando a pele com aquele efeito tão desejado O efeito cinderela Agora eu vou apresentar um outro produto pra vocês Que também foi lançamento no último congresso de estética em São Paulo Que é a máscara facial da Bioage De chlorela com caviar verde Os princípios ativos juntos Eles fazem dessa máscara um verdadeiro suplemento nutritivo facial Rico em antioxidantes E por formar uma malha molecular Ele ajuda a combater o envelhecimento precoce da pele Melhora a hidratação imediatamente De forma duradoura Vale a pena vocês conferirem essas novidades Aqui na Estética Gilson Colares Visagismo O que é o visagismo? O visagismo já está sendo difundido no Brasil já faz alguns anos Mas muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que é o visagismo Pra que serve o visagismo O visagismo vem da palavra visage Que quer dizer face em francês E ele é usado pra adequar a personalidade com o seu visual Com o seu estilo de vida Nisso a gente baseia várias coisas O figurino, o tipo de roupa que a pessoa usa As cores que a pessoa gosta O estilo de vida, a profissão Seja ele advogado, médico, publicitário, engenheiro N profissões E isso vale tanto pro homem como pra mulher Pra adequar até a, não só a forma de rosto Como até o corpo também Já tivemos casos de pessoas que usaram o visagismo até para emagrecer Que queria mudar o visual Que queria mudar a cor do cabelo Que queria mudar o comprimento do cabelo Então o visagismo ele é muito amplo E ele vale pra tudo na vida de uma pessoa Mas no salão de beleza ele é usado muito pra Efeitos de maquiagem Pra afinar o rosto Pra alongar o rosto Ou pra deixar esse rosto Mais harmonizado com o penteado Isso se baseia nas cores da maquiagem Na cor do cabelo No tipo de penteado Então ele é usado pra várias coisas Dentro da estética Principalmente em termos de cabelo E maquiagem A maquiagem como não é uma coisa Tão dia a dia Falando de maquiagem de festa obviamente Mas principalmente no cabelo No corte do cabelo Um corte de cabelo Com uma cor de cabelo A gente pode disfarçar um nariz que seja um pouquinho maior Um queixo que seja menor Ou até mais proeminente Uma testa muito grande Ou uma testa muito pequenininha Então o visagismo é justamente pra isso É pra equilibrar as formas do rosto Com o estilo de cabelo Com o estilo de maquiagem E também com a cor do cabelo Com a cor do cabelo A gente também consegue Disfarçar pequenas imperfeições do rosto Então ele é muito amplo E dá pra fazer Uma infinidade de coisas Adequando a sua personalidade Esse é um pouco do exagido Quem quiser saber mais Quiser se informar mais Quiser fazer uma consultoria Eu tô aqui à disposição De segunda a sábado Das nove às oito à noite Sempre que precisarem Pode me procurar Esse serviço de consultoria não tem custo nenhum Então quando precisarem Tiverem dúvida Quiserem mudar o visual Pode me procurar Que eu vou estar à disposição de vocês Então hoje É uma pequena dica Do que é o visagismo Pra quem quiser saber um pouco mais Me procure Que eu vou estar aqui Esperando por vocês Até a próxima Um beijão E hoje vamos ficando por aqui Não é, Wilson? Acabou? Sempre infelizmente Mas semanalmente tá de volta É, a gente busca um gás novo, não é? Sempre, sempre novidade Buscando sempre dicas novas E agora a mulherada Provavelmente vai começar A querer botar as luzes no cabelo Também Se iluminar É, porque o verão tá vindo O verão tá chegando Então morenas Ruivas Louras Um pouco de brilho E de iluminação Não faz mal pra ninguém, né? Pelo contrário, tá muito bem Gilson, pra quem quiser vir aqui no salão As consultas de visagismo ainda Tem aquela promoção As consultas de visagismo Devido a toda procura, Carmen Que tá sendo uma coisa tão positiva A gente tá prorrogando A gente tá deixando em aberto É um presente, né? Como um presente Até porque muitas pessoas Ainda não sabem exatamente O que é visagismo Então as pessoas vão fazer isso Com receio Aí vão pagar por um serviço Pra não saber exatamente o que é Então as pessoas devem conhecer primeiro isso Com certeza Fazer o teste, conversar Trocar, trocar ideia E depois no futuro A gente repeta E nunca esqueçam O visagismo tem que ser feito Por um visagista Diplomado Qualificado, não é? É Porque tem muita gente Se dizendo visagista Por aí, não é? É porque infelizmente Tem empresas Às vezes que oferecem Pequenos workshops Claro Que são interessantes Mas isso não forma um visagista Dá dicas Que foi a mesma coisa Que aconteceu com a consultoria de moda, não é? Exatamente As pessoas Se dizem consultoras de moda Sem o mínimo conhecimento Tem que ter estudado realmente Quando vai muito além De tu saber combinar uma peça com outra Exatamente Isso é muito sério Isso é muito sério Isso é muito sério Então realmente exige muito estudo Muita dedicação E estudo constante também, né cara? Não é só fazer a formação e parar Claro Porque tanto o visagismo Quanto a consultoria de moda Eles respeitam o seguinte conceito A pessoa tem que respeitar o seu próprio estilo O corpo Aquilo que faz O estilo de vida Então não existe uma tendência, não é? Existe aquilo que fica adequado pra ti Que é um trabalho super personalizado E as pessoas confundem um pouco isso Não é, Gilson? Mas pra eu confundir é só vir aqui E ter uma consulta Com esse craque aqui Que é o Gilson Colares Que é meu cabeleireiro Só há 21 anos Só E fica aqui na Carlos Frey Filho Quase esquina com a Anitta Número? 565 De segunda a sábado Eu quero fazer meus agradecimentos Ao meu jet Que eu faço aqui Onde eu fui bronzeado o ano inteiro E eu amo isso E que não faz mal Pro corpo Super aprovado pelos dermatologistas Ao doutor Carlos Frey Onde eu faço meu botox Ao espaço mesoclínica Em especial O doutor Tadeu Martins Também a Jô Micropigmentadora E a Silo E essa é a equipe maravilhosa Do Gilson Colares Visagismo e Beleza Semana que vem A gente tem um novo encontro Até lá Tchau Tchau